Bom dia a todos. Bom, existe um ditado que fala assim, quem planta colhe, quem pole e planta. Quem engana é enganado, não é verdade? Bom, vou falar um pouquinho de mim pra vocês, da minha trajetória espiritual. Eu conheci uma pessoa que se titulava Mestre de Kimbanda. E nesse percurso da minha trajetória espiritual, eu achei algumas coisas muito estranhas. Como é que você adentra dentro de um culto e não tem nenhum tipo de iniciação, não é verdade? Enfim, eu fui atrás pra levantar a capivara dessa pessoa. E através do antigo Mestre dele, eu descobri que ele não era Mestre de Kimbanda, que ele não era nada, tá? Então ele tava me enganando, enganando outras pessoas também. E isso me entristeceu muito, tá? Porque eu saí da corrente dele, certo? Me devia uma quantia em dinheiro que ele tinha pedido emprestado, tá? E eu fiz ele me devolver esse dinheiro porque ele me enganou, tá? E no decorrer da minha jornada espiritual, eu conheci o Marzios Malak. Onde ele me mostrou o verdadeiro caminho da Kimbanda. Tá? Uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, tá bom? Onde eu fui iniciado com muito orgulho e carrega essa bandeira dentro do meu coração. Marzios, meu mestre, meu muito obrigado, meu máximo respeito, salve a banda. Eu vos agradeço por tudo.